E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando a vocês a confirmação do que o Soft Channel It vai chegar essa semana Pra quem não sabe, uso o que postou no Twitter e também no Discord Que aqui ó, traduzir Twitch, pra quem não sabe inglês, será lançado neste final de semana Oh my god, man! Aí já tem o beatdown dele aqui, prontinho moleque E também temos outras imagens que eu vou estar mostrando aqui com vocês Aqui temos o Soft Channel It na bolha, possivelmente é um ataque de movimentação né Que você vai só pra cima ou você pode estar voando né E a razão pela qual houve novas skins nas atualizações recentes É porque não haverá mais por um tempo, ou seja, não tem mais skin As únicas exceções são para estandes completamente novos e remodelações em peles antigas É hora do arco de retorno do IBA, somente atualizações reais E aí sim filho, pode vir mano, pode mandar a atualização que nós quer mesmo Nós tá faminto aqui, passando fome um ano e meio já Pode mandar bala, uso que parabéns Aqui tem o Goben Aunt, que é a habilidade aí que é uma evolução do Soft and Witch Não que vai ser uma evolução, mas acredito que vai ser só um ataque específico E aqui já tem ele aqui ó, deixa eu mostrar o vídeo Pena que não tá em HD né mano, mas pô tá bonitão o stand viu E por fim temos aqui ó, The Next Update Soft and Witch Esse tweet é antigo né, um pouquinho E aqui tem um ataque também mano, que eu acredito que seja outro beatdown Ele vai ter dois beatdown, igual ao Stone Free Mas esse daqui por ser de bolha, acredito que vai ser a longa distância né Mas basicamente é isso, muito obrigado pra quem assistiu até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like Valeu, falou e fui Peace Inscreva-se